Se proteger de um resfriado é mole, se proteger de uma queimadura é fácil, se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se, use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. A vida é melhor sem AIDS. A vida é melhor sem AIDS. A vida é melhor sem AIDS.